Agora a gente pode citar outros exemplos de ganhos secundários. O sujeito pode ter desenvolvido a ferida e graças à ferida, ele agora recebe o cuidado, recebe o olhar atento, cuidadoso, amoroso, empático da família. Um olhar que ele não tinha antes. Foi só depois de ter desenvolvido a ferida que ele passou a ser cuidado, que ele passou a ser visto pelas pessoas da família com mais carinho. Esse paciente vai ter interesse em perder essa doença? Conscientemente ele pode dizer que sim, mas inconscientemente ele sabe que se ele perder essa doença, ele pode perder junto o olhar amoroso da família. Então o que pode acontecer com essa pessoa? Ela sem perceber pode esquecer a hora de tomar o medicamento, esquecer de fazer os curativos no momento adequado.